Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Santa Inês, Centro Novo do Maranhão e São Joaquim, em Santa Catarina. As investigações da Polícia Federal começaram após uma ação do Ministério Público do Trabalho. Maranhenses teriam recebido propostas de salários altos e condições adequadas para trabalhar na colheita da maçã em uma fazenda em São Joaquim, mas foram submetidos a condições totalmente diferentes. As vítimas, quando elas retornaram para o Maranhão, elas procuraram um advogado para entrar com a ação trabalhista e pedir a indenização ao fazendeiro. E aí, com a ajuda do Ministério Público do Trabalho, a gente obteve informação e iniciamos a investigação esse ano, a partir do momento que a gente teve esses dados de maneira informal. As pessoas eram aliciadas por uma maranhense que mantém relacionamento com um dos suspeitos. Segundo as investigações, 26 pessoas foram enganadas com a proposta de trabalho, mas somente três vítimas já foram identificadas. De cada cinco trabalhadores encontrados em situações semelhantes, um é daqui do Maranhão. Esse trabalho de hoje tem o maior relevo nesse sentido. É um problema crônico do estado do Maranhão. O tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Então, essas duas condutas criminosas, elas têm caminhado juntas. Quatro pessoas estão sendo investigadas. Ninguém foi preso até o momento. Sabendo que é um problema recorrente, uma coisa que tem acontecido com frequência, nós acreditamos que a análise desse material vai nos levar a outras pessoas envolvidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.